Duas crianças brincavam no quintal de casa, aparentemente uma situação tranquila, a mãe, portão estava fechado, muro, e as crianças brincando, mas por pouco elas não foram atingidas por um carro, atingidas por um carro no terreno. Elas brincavam na piscina, quando o veículo bateu no muro e invadiu o terreno. Nos braços da Dona Mara, a criança agora está segura. Dois bebês se refrescavam neste calorão. Tarde de segunda-feira, nada poderia dar errado, mas deu. Um susto enorme para vocês aqui. Nossa, nem fala, até agora a gente está tremendo ainda. Você não imagina que os netinhos no calor se refrescando, o carro vem e quase que provoca uma tragédia, né? Com certeza, às vezes não imagina. A parede de concreto veio abaixo, após ser atingida pelo carro desgovernado. A piscina de plástico ficou embaixo dos escombros. Só deu tempo de puxar os bebês que estavam na água. A minha filha só catou ele, né? Imagina ali embaixo, Deus me livre. A motorista do carro branco, com a parte de trás todo amassado, esse automóvel, relatou aos policiais militares que parou o veículo na frente da panificadora. Ela não sabe ao certo o que teria acontecido quando o carro, desengatado, ele atravessou aqui a rua e acabou entrando nessa residência. O muro ficou assim, completamente destruído. O carro acabou parando, deixando a família assustada. Uma pessoa precisou atendimento dos socorristas do corpo de bombeiros e foi levada para o hospital. Mas a tragédia aqui poderia ter sido bem maior. Dona Mara agora está traumatizada, pois sabe que nem dentro de casa você está segura. Agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar. É, ó, agradecer aos céus. Agradecer a Deus, aos anjos da guarda que protegeram essas crianças. Senão a avó podia estar sem os netos agora. Imagina que situação. O carro estava, provavelmente, não puxaram o freio de mão, não deixaram o carro engatado e o carro voltou de ré, cruzou a rua e invadiu. Agora eu fico pensando assim, doutora, que, que, é, não dava para dizer que ele pegou tanta velocidade ali para atravessar a rua, mas enfim, foi o suficiente para derrubar o muro, né, e causar esse susto todo. Agora, o motorista tem responsabilidade nesse caso aí, né, doutora? Sim, porque é a condução dele, mesmo que ele não esteja dentro do veículo, mas a condução dele que deu condições para isso. Ou seja, não ter freado de forma efetiva, ou seja, usando o freio de mão, engatando a marcha para que o veículo não começasse a caminhar sozinho. E o risco maior ali, Jásson, e como o muro fechado, só se percebeu o que estava acontecendo quando o muro já estava caindo, né? Porque não tem como ver, ter visão para fora. Então, o risco é danado. E, é claro, todos os danos que foram causados, a condutora tem que se arcar com eles, e graças a Deus é só com isso, né? É só com a questão aí, é, é, prejuízo patrimonial. Agora, detalhe, é, o que eu fico pensando, será que é a pressa que faz com que a pessoa desça rapidamente do carro? O que que ela foi fazer, né? O que será que foi? Aí desce rapidinho, pá, não puxa o freio de mão, não engata, não deixa o carro engatado, ah, anda mesmo. É, às vezes as pessoas, o corpo está no lugar e a cabeça já está em outro, né? Às vezes as pessoas estão nessa urgência de resolver outras coisas. Mas tem que se ter em mente que um veículo é uma arma, mesmo que você não esteja dentro dele. É, agora eu vou trazer uma imagem.